Música Bom Roberto, chegou a hora, Fanjuque me estreando no campeonato 2017, fala aí um pouquinho pra galera Uma boa tarde a todos, é um imenso prazer estar aqui na cidade de Santo Amaro Fazendo a nossa estreia no campeonato baiano E que Deus ajude que possamos fazer uma boa apresentação O que é que te podemos esperar da apresentação de hoje? É estreia, a gente tá com uma banda de 75, 80% de novatos, a gente tá reiniciando o trabalho Vamos ver o que acontece aí Boa sorte, faça uma boa apresentação Obrigado A todos aqueles que ao longo da nossa jornada, vem nos dando apoio, direta ou indiretamente Histórico, a Fanjuque, ao longo de 22 anos, vem encantando a todos por onde passa Conquistando diversos títulos, em diversas categorias Com vocês, pra vocês, Fanjuque, em julgamento Vamos! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal